é grande meu tamanho disso rapaziada bom dia a todos aí estamos aqui com o Rafa falando de pesca, estamos aqui no pesqueiro do Traynote aqui que nós viemos esse tempo e fizemos bastante vídeo aí na secando as lagoas e ajudando ele e agora vem testar a ração de coelho com elástico né Rafa no pesqueiro para nós ver se vai dar certo na lagoa abandonada lá deu certo então aqui eu acho que não vai ser diferente né então vai acompanhando que nós vamos estar largando o vídeo vou bater uma sorteal na beira daquele capim lá que tem traíra aí também tem umas traíra bonita aí então vamos estar tentando pegar se o Rafa pegar aí nós vamos filmar aí para vocês beleza e ela nem acertou nossa soltou caraca olha lá o Rafa lá nós vim brincando com a traíra aqui rapaz o Rafa soltou nossa nossa que força cara misericórdia ainda bem que eu tô com o encastroado o caraca e o homem fala vem de novo rapaz essa que eu perdi é isso ela vem agora e tá bom o meu tamanho disso e rapaziada o tamanho dessa para ir que eu peguei aqui você tá maluco vou ter que rebocar ela pelo fio aqui pela linha, que é Munaya, é Munaya Rafa, a linha é boa, rapaziada, você não tem noção do tamanho da tarefa que eu peguei aqui, ai rebentou Rafa, ficou o anzol na boca dela, ela tá aqui ó, o frog na boca, vou tentar deixar ela não se mexer, eu pego velho, ela tá em cima do mar, tá na mão rapaziada, tá na mão, meu deus, ia fincar na água aqui, pra salvar minha isca e eu sei a traída, caraca velho, olha isso aqui, isso aqui rapaziada, filmei tudo dentro, você tá maluco, olha o tamanho disso, vamos lá mostrar pro Rafa lá, caraca, que ataque hein, tá tudo filmado aqui ó, rapaziada, rapaziada, nós vamos medir ela aqui ó, nós vamos tirar aqui a isca da boca da bicha, cara, olha que troféu de traída aí, olha aqui, eu cuidei pra não pegar na guelva, mas aquele sanguinho é só de cima, ó, olha lá, é que a minha mão acertou um pouquinho aqui, mas não dá nada né, é não, olha lá, só, ó, tá vendo, eu cuidei pra na hora de tirar, rapaziada, você tá doido, rapaziada, agora vamos ver se eu bati minha meta aqui, que essa aqui é Munaya hein, tá ao vivo cara, bati, bati, aí, 51, olha lá ó, boquinha fechada né, 51 aqui ó, bem certinho ó, bati minha, bati minha meta desse ano rapaziada ó, ó, boca fechada ali, rabo espalmado ó, 51 rapaziada, bati minha, bati minha meta hein, e olha a largura dela né, você tá doido, vamos soltar bicho então, vamos fazer uma foto aqui primeiro né, vamos ver, vamos filmar aqui o Rafa já na emenda, na emenda do vídeo, ah não, uma carpa, carpa prata, uma carpinha prata, uma maíngara né, é né, coisa linda né, ração de coelho Rafa, olha que top, olha aí o dublê, olha aí o dublê, show de bola rapaziada, raçãozinha funcionando então Rafa, que top hein, olha lá, bem certinho né, pra não machucar lá, olha elástico na boca dela, show de bola, rapaziada, já emendeu o vídeo aqui, ficou bacana demais hein, aí ó, sem machucar né, show de bola rapaziada, olha aqui, dublê hein, show, agora vamos fazer umas fotos, pra dar a traíra e já vamos soltar ela. Fala rapaziada ó, tá aqui a taírona rapaziada, bati minha meta desse ano, 51 a bicha velha, bruta demais, na isca artificial, saiu ali, vai ter o vídeo lá na página, beleza, então vamos tá soltando essa aqui pra, pra essa lagoa de cima, que ele vai tá controlando a silatinha pequena, beleza rapaziada, então vamos soltar ela aqui, mostra aqui pra nós ó, isso aí grisado, aqui a bichona ré, olha a força do bicho, olha a coloração dela, ela é linda né, tá doido, vamos soltar então, olha o tamanho disso, troféu hein rapaziada, show de bola rapaziada, tá mais uma ali ó, falta bicho, falta bicho, bicho, batz com rapaziada, show de bola, rapaziada, uma húngara, uma húngara, olha oi ó, aí rapaziada, mas a nossa entregou ainda não né, não, briga, briga, show de bola rapaz, já tá mais um ali o Rafa já tá educando mais um você tá da luta né tanto a tilápia ele vai brigar legal vai sair e volta ah tem que sair e vai arrasar, esse aqui tá fácil se ela escapar também não faz não arrumei um sinigrafista, ele derrubou meu celular e agora ele vai gravar pra mim não tava preso, eu achei que tava preso não, não, tava pronto olha aí, fazia, olha aí, coisa linda tá aqui uma lombra agrisada bem pegadinha narração de coelho ficado no fundo tudo bom bem pesgadinha no fundo tá bem pesgadinha, viu acabou de se soltar aham mostra aí, tá tudo olha aí, grisada olha aí, linda, hein então tá aí, ó dá resultado, grisada ração de coelho com elastin pescando no fundo caiu uma húngara e ela já vai pra vir não vamos nem plantar ela muito só um detalhe nós não pegava carpa aqui é, a gente nunca pegava carpa aqui é verdade e agora já é a terceira vocês estão vendo uma só aqui a minha e uma da Divaldo que ele tá pescando com outro sistema vocês podem ver lá no pescadores de arroz mas aqui tá a húngara lembrando, pesquerdo traenótica é isso aí vamos começar vai pra vida aí, ó ah, bicha blinda tem muita coleção fechou, grisada acompanha o canal aí, ó não esquece de sentar o dedo no like, tá e procura aí nas outras redes sociais também tô postando mais conteúdo em uma outra rede aí valeu até mais só vou dar mais um arremesso quando eu vou arrumar mais coisas é, tava feito eu tô triste irica aí, não show op